Belezinha, então sejam todos muito bem-vindos, começando devagarzinho ou será devagarinho, DJ? Pra você que tá chegando agora, comece já a curtir, deixe o seu curtir aí, e claro, compartilhe, afinal de contas, estamos chegando em plena sexta-feira pra levar muita música, diversão e entretenimento pra você. A partir de agora começa a sexta das antigas, muito prazer, DJ Gilberto é o bicho. Começando com o Clássico, então. Começando o Esquenta por aqui, daqui a pouquinho você já sabe muito bem, vamos direto para o YouTube. Mas por enquanto, a festa é por aqui. Música 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 Um abraço aí, Sirlene Nunes, que tá com a gente. Música 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 Um abraço, José Adão aí, de Foz do Iguaçu, José Manuel também, Dourados, Mato Grosso do Sul. Música Estamos aqui, faz tempo que a gente não aparece aqui na página, vamos dar uma sacudida aí, faz tempo que eu não dou uma passadinha aqui pela página. Música 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 Quem puder compartilhar, eu agradeço muito, acabei de ser informado aqui que nós entramos pela página e as notificações não estão. Estão sendo entregues, né? Isso não estão sendo entregues, né? Isso não é legal, isso não é bom, né? Música E também tem o lance do horário também, que atrapalha bastante, né? Porque a gente coloca assim, por exemplo, 20 horas. Eu tô nessa câmera, tô aqui, né, João? Coloca 20 horas, aí quem é da região do Mato Grosso é às 8, né? Aí fica esperando às 8 horas. E quem é, né, de fora, tipo, horário de Brasília já sabe, tá no horário certo. Então, é sempre uma bagunça isso aí, entendeu? É sempre complicado, né? Mas às vezes as pessoas, pô, Giba, eu tava lá esperando, quando assustou, você já tava no ar e não era 8 horas, pô. Mas eu entrei 20 horas, horário de Brasília. Mas tudo bem, a gente tá fazendo aqui uma pequena maratona aqui. A gente tá entrando aqui primeiro pela minha página. Daqui a pouquinho eu vou entrar pelo perfil e aí nós vamos para o YouTube. Aí lá no YouTube a gente se solta mais, brinca mais, se diverte bastante. Mas eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que eu fiquei sabendo que não é bom a gente perguntar, mas eu vou perguntar. Como que tá o áudio e o vídeo pra vocês? Tá de boa? Fala pra mim nos comentários aí. Se tá chegando legal aí. Oi, o Silvio foi notificado. Deixa eu ver, é que eu tô aqui, porque eu tô me esquivando aqui, João Pé. Eu tô aqui. Aí, agora eu vou pra cá. É, o Marinaldo aqui, aqui começou às 8. Aí, Márcio Santos. Deixa eu ver aqui. Silvio Nunes, tá de boa aí? Pratápolis, Minas Gerais. Tá tudo ótimo. Não tá tendo travamento a internet? Não tá travando? Não tá travando? Tá tudo de boa? Fala pra mim se tá de boa, se tá 100% aí. Pode deixar assim mesmo, ok? Luciano Queiroz, tá ótimo. Caleb, Anny, Vitória. Tá bom. Top. Silvio, aqui começou às 19h30. Só o áudio que tá com eco. Normal. A minha voz já vem com eco. Gostou dessa? Gostou dessa? Minha voz já vem com eco. Segue de música aí daqui a pouquinho. O João Pedro deixou o link do YouTube. Você pode já ir se inscrevendo no canal, porque daqui a pouquinho a gente tá indo pro YouTube aí fazer uma festa bacana, hein? Beleza? Deixa eu mandar um abraço antecipado aí pra todos os papais. Tá chegando aí o dia dos pais, né? É, moleque doido do milharal, né? Pra quem tem menino igual eu, pensa, pensa, pensa. Aproveitando aí, João Pedro aparecendo aí de background. Cadê, João Pedro? Bota lá você lá. Dá um oi pra galera. Vira lá pra câmera. Ele é ti. Aí, pensa no moleque bonito. É nada. Marciele Botelho, top. Valeu, Silvio Carlos, brincadeiras aí, viu? Robson Kowalitsky, tá bom demais. DJ Gilberto. Marinaldo Roque. Miranda, Mato Grosso do Sul. Gega Wike, Diego Cardoso. Bora lá! DJ Gilberto. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 e depois eu vou estar postando sobre equipamentos também, o que eu uso. Eu vou estar falando do que eu uso. Às vezes, a pessoa pensa que não é um equipamento caríssimo, mas sendo que você pode fazer um bom trabalho com um equipamento menor, de baixo custo. Claro que a gente não está falando de porcaria, nós estamos falando de baixo custo. Então, se você tiver afim de acompanhar tudo isso, se você é um curioso como eu, ou até mesmo você é só um, você é um DJ também como eu. Eu estou comendo eu demais, como eu, como eu, como eu. É estranho isso, não é? Não, fica falando. Assim como eu, também falei. O que você tem que fazer? Se inscreva lá no meu canal. E se você está passando de bobeira aqui por essa fanpage, curta, tá bom? Curta a fanpage, beleza? Vamos seguir de música aqui. Tinha alguma coisa que eu tinha que falar, João Pedro? Cara, eu amo meu filho, meu filho. Olha aqui, papai, filho. Não tem nada que o papai tem que falar, não? Mas é para mim. Tinha que colocar o Instagram aí para a galera seguir vocês, João Pedro. Cadê aqui? Vamos tocar essa aqui. Essa aqui é das antigas, viu? Por isso que é cesta das antigas. Aproveita e compartilha. Dá essa força para esse moleque doido do mineral. Tem muitas novidades ainda por vir, viu, galera? Take this piece of my heart But be careful with what you need Take this piece of my heart And I'll love you and let me But be careful And I'll just wanna love you and let's get used E aí E aí E é o seguinte, não adianta falar pra mim que você não tá compartilhando Porque aparece aqui, tá? Por exemplo, a nossa amiga Sirlene Nunes tá ali, ó Compartilhadora Atenção, Patrícia, tá aí de compartilha aí também Que eu sei que você não compartilhou Dá essa força, compartilha nos grupos de WhatsApp Compartilha nos grupos também Do Facebook, dá essa força Pô, bonitão esse aí, hein, João? Bonitão esse aí, hein? Compartilha aí, dá essa moral pro Giba, pô O que que tem? O que que custa? O que que te faz falta? O Silvio ali, compartilhadora aí, ó Araújo Calçamentos, ô meu amigo Compartilha o Giba aí O Silvio ali, ó O Silvio ali, ó I always feel like Somebody watching me Tell me, is it just a dream? Compartilha, eu tô vendo quem compartilha aqui I always feel like Somebody watching me And I have no privacy I always feel like Somebody watching me Tell me, is it just a dream? Don't ask me what I'm doing here Just sitting here Enduring the sheer pain I got nothing to give But still I'm making it, trying to live Don't tell me about your problems I can't deal It ain't real to me So take it on Far away from here Or drowning in a poop here Or I'm sleeping left alone In my average home But why do I always feel like Like I'm in the twilight zone And I always feel like Somebody watching me And I have no privacy I always feel like Somebody watching me Tell me, is it just a dream? Oh, whoa I always feel like Somebody watching me And I have no privacy And I have no privacy And I have no privacy I always feel like Somebody watching me Tell me, is it just a dream? I have no privacy O que é isso? 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 O que é isso?